O Céu vai se abrir Vai, 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 vai Os anjos vão focar Anunciando a chegada O Senhor Jeová O Céu vai se abrir Vai, 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 vai Os anjos vão focar Anunciando a chegada O Senhor Jeová Meu amigo que está fora disso Está correndo o perigo Se a Jesus não aceitar Ele deixou uma promessa Vou subir para o meu pai Mas em breve vou voltar O Céu vai se abrir Vai, 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 vai Os anjos vão focar Anunciando a chegada Do Senhor Jeová Os anjos lá no céu estão em fila Esperando a partida Para com Jesus vir buscar E arrebatar a sua noiva amada Que para derrotar do inimigo Lá no céu irá morar O Céu vai se abrir O Céu vai se abrir Vai, 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 vai Os anjos vão focar Anunciando a chegada Do Senhor Jeová Alerta, porque pode ser agora Ninguém sabe qual a hora Que Jesus irá voltar Por isso meu amigo Vem agora Vem correndo Não demora Para com Ele ir morar O Céu vai se abrir Vai, 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 vai Os anjos vão focar Anunciando a chegada Do Senhor Jeová O Céu vai se abrir Vai, 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 vai Os anjos vão focar Anunciando a chegada Do Senhor Jeová O Céu vai se abrir Vai, 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 vai Os anjos vão focar Anunciando a chegada Do Senhor Jeová O Céu vai se abrir Vai, 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 vai Os anjos vão focar Anunciando a chegada Do Senhor Jeová 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 Legenda Adriana Zanotto